Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de armas de fogo. Foi ontem no bairro Pozobom, em Votuporanga. Segundo as informações da polícia militar, ele estava em patrulhamento e os policiais encontraram com esse homem uma pistola calibre 380 que estava cheinha de munições. Essa pistola estava escondida ali no banco da frente do carro do suspeito. Além disso, a gente observa uma espingarda calibre 12 com 21 cartuchos que estavam no porta-malas do veículo. O suspeito alegou aos policiais que era giota e que tinha um registro de posse de armas, mas não apresentou o documento. Foi encaminhado para o 2º Distrito Policial, foi ouvido e liberado após pagar uma fiança de R$ 2 mil.